Falando em Bolsonaro, ele deu uma entrevista à TV Record, que foi exibida simultaneamente ao debate da Globo, falou acompanhado por um enfermeiro, que inclusive o interrompeu algumas vezes. A entrevista começou com o relato do atentado sofrido em setembro, e depois ele fez críticas ao PT, chegou até a elogiar o ministro Antônio Palocci para o deputado. O deputado Palocci acertou ao fazer a delação, pois tentou corrigir os seus erros do passado, Vera. Pois é, Silvio, você tem isso aí bastante arraigado mesmo, né, nessa reta final da eleição. Uma tentativa de modular aí o discurso petista, antipetista, o que vai sair de rescaldo disso daqui pra frente. O que eu acho, sinceramente, é que a gente já tem que começar a discutir o dia seguinte, sabe, da eleição. Porque só esse tipo de, ah, é o PT, é o Palocci, é o Lula, tudo bem, isso explica o resultado. Mas isso não dá conta das tarefas que vai ter daqui pra frente. Se o Bolsonaro conseguir efetivamente cumprir a sua escrita de se eleger o primeiro turno, eu acho que existe uma possibilidade real disso acontecer, vai ser importante que ele diga quem é a sua equipe de transição, quem são aqueles que ele vai designar pra acompanhar com o Michel Temer as contas públicas, o que resta a fazer nesse final de mandato pra antecipar as tarefas pra o governo dele próprio. Se ele for ao segundo turno, também é importante que indique quem é essa equipe com a qual ele vai governar, que o Haddad faça o mesmo. O Haddad vai ficar só sendo o garoto de recados do Lula ou num eventual segundo turno ele vai dizer o que ele vai apresentar ao Brasil. Ele vai dizer que tipo, ontem, por exemplo, ele esboçou dizer que fará uma reforma da Previdência. De que tipo, de que natureza, por que não está escrito isso no programa de governo dele? Por que o programa dele de governo diz justamente o oposto? Eu acho que era importante que a gente saísse desse rame-rame do petismo, antipetismo, lulismo, antilulismo, bolsonarismo, antibolsonarismo, e passasse a simplesmente discutir o dia seguinte da eleição. Pra que a gente saiba o que está à espera do futuro presidente da República. Porque essa é uma espuma, isso está na superfície, isso está no debate do WhatsApp, isso está na motivação das pessoas de votarem nesse ou naquele, mas está longe de resolver o nó que a gente vai enfrentar no Brasil. E a entrevista do Bolsonaro teve muito esse condão de ficar ainda tratando das questões que estão na superfície do debate eleitoral. Ele falou do Lula, frisou que é um candidato conservador e que nessa qualidade ele se apresenta aos eleitores, mas uma vez eleito em primeiro turno, ou uma vez favorito no segundo turno, ele precisa falar pra além desse escopo que ele já conquistou, pra além desse eleitor que ele já conquistou. Então precisa voltar a falar de questões econômicas, voltar a falar de questões fiscais. Eu estou passando a me preocupar muito mais com o dia seguinte, ou dia 7, do que com esses dias que nos restam. Porque eu acho que a coisa já está mais ou menos dada. Ou a gente vai ter um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, ou vai ter a vitória do Bolsonaro já no primeiro turno. Eu acho que isso não está tão longe assim, quanto os estatísticos ainda querem fazer crer. A gente pode ter essa onda final, e eu acho que ainda tem uma série de votos não declarados. Então acho que é importante a gente começar a discutir a pauta que realmente vai importar daqui pra frente. André Aza, sigo com você sobre a entrevista de Bolsonaro à Record. Silvio, eu acho que são muito grandes as chances do Jair Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno. E eu preciso dizer aqui mais uma vez, e falo isso francamente, que não acredito no Jair Bolsonaro. Não acredito no Jair Bolsonaro como um futuro bom presidente da República para o Brasil. que eu quero estar errado. Inclusive em relação ao Haddad, se for ele. Porque tampouco acho que o Haddad tenha condições mínimas não está à altura do desafio de presidir o Brasil. Isso serve para o Haddad e serve para o Bolsonaro. Eles estão abaixo, bem abaixo daquilo que o Brasil precisa. Isso não quer dizer que ao longo dessa campanha, e é preciso reconhecer, que o Jair Bolsonaro não tenha dado uma verdadeira aula de comunicação. De comunicação política eleitoral. Isso tampouco quer dizer que aquilo que sempre foi uma coisa possa, graças ao discurso eleitoral, virar outra. Não. Isso não acontece assim. O histórico das pessoas é muito importante nesse momento. Projetando o dia seguinte. O histórico do Jair Bolsonaro e o histórico do Fernando Haddad, se nós quisermos discutir o futuro do Brasil, o dia seguinte, é para começar chorando. Porque as projeções são ruins, eu insisto. Ninguém vira de uma hora para outra estadista, ninguém surge preparado para os desafios do Brasil, sem jamais ao longo de longas carreiras públicas terem demonstrado essa capacidade. Mas o que distingue a posição que nos encontramos hoje é o discurso eleitoral do Jair Bolsonaro. Isso precisa ser estudado, precisa ser analisado. Muitos livros vão surgir daí, porque ele deu aula. E deu aula ontem naquela entrevista, como deu aula na live feita no hospital. Ontem, inclusive, baixando o tom, um tom um pouco mais baixo, marcando os seus pontos, marcando a sua posição histórica anti-establishment, muito importante, porque é a posição anti-establishment que se reforçava ontem, uma vez que ele estava confrontando o debate da TV Globo, que é o establishment, segundo grande parte do eleitorado, a posição anti-PT, muito bem marcada ontem. E com isso ele vai construindo, ele vai reforçando a persona que ergueu para si ao longo dessa campanha eleitoral, a persona que os adversários jamais conseguiram enfrentar. Essa é a verdade. E é por isso, por ter encontrado um lugar com grande antecedência a respeito de causas nacionais que só pouco tempo depois iriam ser acompanhados da demanda da população brasileira, é que hoje ele se coloca nessa posição capaz de pautar um debate ao qual não vai. É por esse motivo, por jamais ter sido compreendido pelos adversários, que ele deu as cartas, tanto quanto o Lula, a bem da verdade, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez num plebiscito anti-Lulopetista, neste caso, pela primeira vez, graças à capacidade discursiva do Jair Bolsonaro e à sua inteligência intuitiva, com o adversário ao Lulopetista como favorito, com boas chances de ganhar no primeiro turno. Se isso é bom, se qualquer um dos dois, presidente do Brasil, o nosso futuro é promissor, só se a Marola Internacional ajudar, só se as equipes de fato se mostrarem muito boas, só se a baixíssima expectativa for contrariada. Com o que há hoje, com o que está disponível hoje, não há motivo para esperar que qualquer um desses dois possa estar minimamente à altura dos desafios institucionais, de equilíbrio democrático, de respeito aos poderes, de leitura do frangalho institucional em que esse país se encontra. É uma reconstrução muito dura, precisa de gente boa. Madureira, passando a bola para você, só introduzir alguns números aqui, porque são pesquisas e mais pesquisas todos os dias. Daqui a pouco, aliás, tem mais pesquisa do Ibope, mas olha só, as de hoje, Instituto Paraná, um dado interessante aqui, apontando que o Bolsonaro teria 41% dos votos válidos e o Haddad 25%. E da XP Investimentos, mostrando o crescimento da rejeição do Fernando Haddad, ele chegou a 65%. Bolsonaro tem 59%. Pois é, como eu já tinha falado na minha primeira intervenção, aquela maior que o bolsonarismo é o antipetismo e o antilulismo. A fera foi despertada dentro do imo, do âmago de cada antilulista, antipetista, que foi tributar os seus votos, pretende colocar os seus votos no Jair Bolsonaro. Isso se vê pelos próprios resultados expressivos de audiência que a TV Record conseguiu, exibindo a entrevista com o Jair Bolsonaro. Do ponto de vista, assim, de jornalístico, foi uma grande jogada da Record. Do ponto de vista de briga pela audiência, foi interessante, inclusive, de certa forma, traduz, né, a quase encostada que a Record deu na Globo, mostra a força que tem a candidatura do Jair Bolsonaro hoje, frente aos demais candidatos, principalmente o Fernando Haddad. A Globo sempre fez dessas, principalmente da Copa do Mundo, né, pagando, assim, de maneira meio indireta a jogadores, técnico de futebol e tal, pra dar exclusividade. O Bolsonaro, né, e a TV Record, inteligentemente, fizeram uma jogada parecida, isso aí, acontece, se faz, e acho que se deram bem, porque, na minha avaliação, a entrevista do Bolsonaro, pelo menos, tinha um toque mais, digamos assim, dramatúrgico, né? Eu não sei se aquele enfermeiro era cenográfico ou não, mas tinha ali um efeito dramático muito interessante, né? É, só fiquei esperando daqui a pouco aparecer também Moisés com a tábua dos, dos mandamentos e Jesus Cristo caminhando sobre as águas, enfim, aquela coisa toda, mas, é, o resultado foi bom. Para o, para o Bolsonaro foi bom, eu acho que fez mais barulho que a, que a, que a, que o negócio que a Vivera foi ver lá da TV Globo, lá o debate. Na minha intervenção anterior, eu falei um pouco do conteúdo e do, que eu acho que tem que pautar os discursos dos, finalistas, ou do vencedor daqui pra frente. Mas tem um aspecto político institucional dessa entrevista que é importante de ser discutido, Silvio. Quando a Record abre o seu microfone pro Bolsonaro e exibe a entrevista no mesmo horário do debate, está se iniciando aí um movimento que é político e que será fundamental em caso de um governo Bolsonaro, que é a criação de uma Fox News do Bolsonaro, uma Fox News do bolsonarismo. Está tudo se encaminhando pra isso. No fim de semana, o Edir Macedo fez um, uma declaração de apoio ao Bolsonaro numa live no Facebook. Isso, a isso se seguiu um movimento de defesa do Bolsonaro nos cultos, inclusive de rechaçar o Elinão, de fazer uma rede de contenção a esse movimento Elinão por meio dos cultos evangélicos. E agora a Record abre o espaço numa entrevista ali bastante iliana, tranquila e amigável pro Bolsonaro no momento em que os outros se digladiavam em rede nacional na emissora concorrente, na emissora com a qual o Bolsonaro já se indispôs muitas vezes ao longo da sua trajetória e inclusive agora na campanha, inclusive ao vivo no ar. Então, esse movimento é claro e ele se reforça pela presença do vice-presidente da Record, o Douglas Tavolaro, ao lado do repórter que fez a entrevista. Então, a entrevista teve, sim, um caráter institucional muito forte. E isso vai ser um aspecto importante pra nós, analistas políticos, avaliarmos daqui pra frente. Isso não é trivial, isso não é por acaso, isso tem razão de ser e isso já se inscreve numa estratégia de dia seguinte, numa estratégia de governo.